Sucesso, volume 4, Arte Doçura Que coração precisa do seu amor pra viver? A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você Mais romântico do que nunca Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você foi tudo o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o teu prazer Você me deixa a boca E eu te deixo louca E se eu não te amo, eu te fico bemzinho, eu amo você Se eu te vejo sem roupa E se tu pera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer E vamos dançar Valeu de forró Vamos já na cima Vamos se apaixonar e vem Aqui é diferente É pra valeu de forró Mais romântico do que nunca Pra apaixonar seu coração Vem dançar Cadê o gritinho das minhas mulheres? Agora solta a voz comigo, vem vai Cadê vai Meu coração precisa do seu amor pra viver Eu falo assim pras mãos carregados A minha boca precisa dos seus beijos pra sentir Muito prazer, muita emoção E o corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ver o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você E se eu te dar é amor E se eu te dar prazer Eu sei o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou Assim te vai colher Você me realiza E eu te realizo Eu realizo teu prazer, minha linda Você me deixa a boca ver E eu te deixo louca E se eu te dar é amor E se eu te dar é amor Se eu te dar é amor Se eu te beijo sem roupa E se tu feras solta A gente faz loucura Um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura Um mar de doçura É o nosso prazer Esse coração é de vocês!